A boa notícia é que, relativamente, o pior já passou, no sentido da conjunção do Kieto e do Kudja. Os dois meses dali que passaram, não só Kieto e Kudja estavam juntos, eles voltaram ainda há um tempo, mas o Kudja estava retrópico, o Saturno estava retrópico, o Xame estava retrópico. Então era um monte de carna com janela para sair de uma maneira mais intensa. Não que mais intenso e ruim, mas mais intenso, no geral, é mais difícil de lidar. Então se um sol está muito alto na tua casa, mesmo que seja uma machuária, às vezes é melhor que não seja uma machuária tão alta, entende? Então quando os astros de Grahas estão retrópicos, o volume fica alto, carnicamente falando. Você fala, nossa, isso nem é tanto problema, mas está tão intenso de lidar que acaba sendo difícil de dar conta. Então chegamos em 17 de nove a 17 de dez. O primeiro turno das eleições é 2 de dez. Nesse período nós temos o regente de Surya, estado de Atmitra. Isso é muito bom, porque logo, logo, o Buda entra em, como é que é o nome disso? A cânia e a agência sideral. Veja bem, Buda nunca está mais de 28 graus distante, mais do que 28 graus distante de Surya. Ele sempre fica passando para frente e para trás, para frente e para trás, para frente e para trás. Então ele sempre, quase sempre está no mesmo signo. E quando ele está no mesmo signo, ele queima, fica retrópido, queima, fica retrópido, etc, etc, etc. Quando ele está longe, ou quando ele está no signo anterior ou no signo depois, no geral é quando funciona melhor. Ok? Então esse é o período que a gente tem no respiro. Por quê? O signo anterior, Surya e controlado. O signo seguinte, Buda e controlado. Então é o período onde a relação Surya e linda é mais intensa para todo mundo, por conta dessa questão das regências. O fato do síndico do Surya estar bom nesse momento. Ajude os problemas a terem alguma perspectiva de resolução. Ok? Quais são os problemas que a gente tinha? Em Karka, teve o Atsuman. Em Simha, teve a rebarba disso. E agora em Kani está se procurando, ela tem ferramentas para se resolver os problemas. A poeira deu uma baixada. É um bom momento para procurar ferramentas para resolver os problemas. Ok? E nesse momento, Kudya, no início da lei Kudya e Keto, ainda estão um muito em cima do outro. Conforme vai passando o mês, ele se afasta e isso tende a enfraquecer esse espírito belicoso que vai estar rolando. Bom, antes disso, a gente aqui, finalmente, finalmente, o Uru traz uma luz, algum grau de sabedoria para as pessoas. Vocês podem agradecer, sinceramente, o fato do Uru ficar forte aqui. Porque é ele quem vai segurar o trampo, provavelmente, para a galera pronto soltar e voltar ao Bolsonaro. Ok? No sentido, de todo aquele clima de desespero e de pavor e de terrorismo, que as pessoas estavam mais sujeitas, alguém começou a falar muito bem, não é bem assim. E as pessoas começaram a escutar, e aí não é bem tanto assim. Ok? Então, até o mês anterior, se vocês forem ver, Uru não estava de bem com a vida. E ele estava falando assim, é, está na hora que eu só se ferrar mesmo, deixe-me se ferrar bem um pouco. Porque aí depois eles vão ter um momento para escutar. Então, se ferrar, Bolsonaro relativamente está aí, tipo, crescendo nas pesquisas, provavelmente. Com, digamos, campo para esse tipo de coisa acontecer. Com bomba, podendo despedir no Oriente Médio. E depois de um tempo, o clima político começar a mudar. Ok? Então, esse é um período, onde aquilo que você está trabalhando uns dois, três meses, digamos, dentro da TOC, você pode começar a jogar o voto no mundo. Porque vai ter mais abertura para as pessoas estarem disponíveis para coisas mais, é... Diferentes de crise política em Brasília, e não sei o que, etc, e tal. Então, tem momentos em que a polarização tensiona. E os momentos de polarização mais tensionadas, políticas desse ano, vai ser o período de Caracarache, e sim, Harache. Esse período não é bom para você ficar discutindo política na tua família. Ok? Esse período não é bom para você ficar polemizando no seu relacionamento. Porque o Keto Compundia, ele fica muito forte para gerar ruptura. Qualquer ruptura com Keto Compundia é possível. Ok? Então, se você quer, digamos assim, manter a tua relação com a tua filha, você quer manter a tua relação com o teu esposo, você quer manter a tua relação com a tua mãe, nesse período, você não faz marola. Porque qualquer marola pode virar um tsunami. Nesse aqui é o anterior. Caracarache, sim. Ok? Se você quer aproveitar o período, você aperta assim, um milímetro, que o negócio tipo vai cair em uma tonelada. Certo? As pessoas vão estar muito sensíveis nesse período. Então, não é um período muito bom para você fazer marola. Fica meio que ouvido de mercador. Deixa a história passar, segura o trama. É o mesmo tempo que eu teve de provocação. É, que vai vir. Porque, digamos, o Carmo está atirando tudo quanto é lado. No sentido de que, não é só pelo fato de você saber dessa informação que o seu dedo ficou a salvo. É pouco fácil de você saber dessa informação, você pelo menos está de coletivo, a prova de balas, o paciente, etc, e tal, e sai no carro do Batman. Entendeu? Não quer dizer que o Coringa não vai estar explodindo o negócio na tua frente. Mas, pelo menos, você está no carro do Batman. Ok? Bom, então, nesse sentido. Se vocês forem ver, está todo mundo de bom humor aqui. O regente de Súria, o Súria, está de bom tamanho. Súria está feliz da vida. Júpiter está muito bem. E Saturno está sem vida durante o ano, que é relativamente bom. Será em 2018. A melhor coisa em 2018 é que Saturno está feliz. Sempre que Saturno está feliz, às vezes fica mais fácil. E, nesse momento, o Xuca, que estava bem fraco, Nietzsche, debilitado, ele se torna forte e potente para reverter os problemas que estavam ali anteriores. Então, esse é um período relativamente que as pessoas vão estar mais dispostas a reconciliar. Ok? Mas, no geral, isso vai ser mais uma vontade do que uma coisa efetiva que vai acontecer. Porque, logo, logo, Buda entra em Kana e isso deixa o Súria um pouco mais sem vontade. Ele passa de Mitra para Samo e isso fica uma coisa um pouco menos melhor. A ideia é a seguinte. Parece que vai resolver, mas ainda fica uma nem da nem em algum tempo. Ok? Essa mudança do Xuca é, provavelmente, o que vai sacanear o Bolsonaro. Provavelmente as pessoas vão achá-lo. O Bolsonaro é muito truculento demais, nos debates de primeiro turno. E vão achar ele muito, digamos assim, Marte e Kudia demais. A mesma coisa que antes as pessoas estavam falando, nossa, quando esse cara é Marte e Kudia, que legal. Quando isso acontecer, vai falar, nossa, ele quer muito Marte e Kudia. Kudia e Keto, desculpa. Ok? Então, essa mudança de clima do Xuca vai fazer com que as pessoas fiquem menos propensas à guerra e mais propensas à Lulinha e Pais é Mundo. Certo? Então, nesse momento, a minha impressão, não é uma previsão, é de que, provavelmente, o candidato que estava em terceira condição, seja Luciano Roux, seja Henrique Meirelles, vá no debate e ganhe do Bolsonaro. Porque esse período, esse é muito delicado, assim, porque as energias, como estavam muito próximas, se o Bolsonaro for explodido, aí vai ser, provavelmente, Lula e alguém venusiano. Ok? Na nossa vida prática. O que significa? É que todos os imensos casos de relacionamento, se você não se separou, matou, foi morto, se ainda está vivo, há uma chance de reconciliação. Ok? Então, esse é um período para você começar a botar o nariz para fora, não põe o cabeça não, só põe o nariz para fora e ver se dá para botar o olho também. Certo? Não é um período favorável, mas esse tipo destruição total que estava lá nos períodos anteriores, o negócio está uma camada. Certo? E, nesse sentido, você ter um pouco de cuidado com as feridas que ainda estão sangrando, é importante. Seja num relacionamento familiar, seja num relacionamento pessoal, seja na discussão do bar, do que está acontecendo. Pega leve. As pessoas ainda vão estar muito potencialmente mordidas com as coisas que aconteceram naqueles dois períodos anteriores. Ok? Certo? Então, há um espaço para a diplomacia. O chucre está mais forte. O chucre não consegue fazer com que as pessoas tenham um bom senso. Certo? Quando o chucre está fraco, as pessoas não conseguem ter bom senso. Ou seja, o Bolsonaro falando, vamos armar e explodir a Rocinha. O problema do país tem que matar os pobres. E aí, todo mundo... Aí, depois chega o chucre, um outro irmão fala, caramba, vamos de bom senso. Esse cara está louco. Entendeu? Mas, enquanto o chucre está debilitado no mês anterior, as pessoas não têm bom senso. Não adianta você apelar para o bom senso, porque ele não está funcionando. Quando o chucre volta à tula, à libra sideral, as pessoas se tornam minimamente sensatas. Ok? Então, fundamental. No mês anterior, não use o bom senso. Use inteligência kármica. Passa por debaixo. Deixa a onda passar. Na hora que a onda passar, você deixa a trância subir de novo para a superfície. Ok? Não adianta você querer ficar brigando com aquele rolo ali. Você provavelmente vai ser carregado por ele. E aí